Senhor Guilhermo, Estrelinha não precisa de ninguém que cuide dela. Imagine, mesmo no começo a cidade a tratou com muita crueldade, ela conseguiu dominar a situação e em pouco tempo, ui, subiu como espuma. Dinheiro e poder não são tudo na vida, Violeta. Eu não sei. Eu tenho um mau pressentimento. Mas por quê? Não há nenhum motivo. Eu não sei. É uma coisa que eu não sei explicar. Sinto uma coisa estranha. É como um aviso. Como um aviso de que alguma coisa ruim vai acontecer. Ai, isso me assusta. Meu amor. Vai ser, Violeta. Ela é a Estrela Marinha. O amor da minha vida. Meu amor, eu não posso deixar você sair daqui até que ele me diga que isso que acabou de dizer é mentira e falou só para me deixar morrendo de ciúmes. Eu não menti. Eu não acredito. Eu não acredito em você. Você não pode ter sido daquele homem. Vem. Não, 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 Hernan, não. Não espere que aconteça alguma coisa entre nós. Eu não poderia suportar. Ai, adoro os dias nublados. Olha, que anel mais lindo. Óbvio. Lo compraste em Nova York. Não. Foi um regalo de Hernan. E se lo aceptaste? Olha. Minha filhinha linda. Seu pai não vai gostar nadinha que o doutor te dê esse tipo de presente. O Guilherme não vai se meter na minha vida. Boa tarde. Que bom que vim. Você não é ninguém para me meter sem as minhas coisas. Você equivocas. Claro que eu me posso meter e eu vou fazer. Você gosta ou não, eu sou seu pai. Sou seu pai. E por que quer se meter nos meus assuntos? Escuta, eu sei que te incomodo e que não quero que eu me meta na sua vida. Mas há momentos quando um pai, mesmo não me considerando como tal, deve interferir e lutar pelos seus filhos, como neste caso. E não acha que é um pouquinho tarde para dar uma de ser meu pai? Estrela, eu fiquei sabendo que o doutor Irasabal foi se encontrar com você em Nova York e que ficaram juntos. Isso mesmo. Filha, eu quero saber o que é entre vocês. Você é muito jovem e tem que se cuidar. As pessoas podem começar a falar de você. Podem chegar a acreditar que é uma diversão passageira na vida daquele homem. E eu, eu sofreria muito se falassem mal de você. Não tem direito de vir aqui mandar em mim quando jamais se preocupou comigo. Ou por acaso me criou. É verdade que antes eu não pude e não fiz, mas agora é diferente. Pois agora é muito menos. Eu sou dona da minha vida e vou fazer com ela o que eu achar melhor. Estrelinha. Estrela, você vai sofrer. Esse homem não vai se casar com você. E o que teme? Que eu manche o seu nome? Eu não o pedi. Ah, Estrelinha. Por favor, não vamos falar dessas coisas. Eu não sou mais uma menina. Sou uma mulher que ganha dinheiro com o seu trabalho para viver. E o que eu tenho eu não devo nem a ele, nem a ninguém. Eu quero que pense bem no que está fazendo. E que não se arrependa depois. Por favor, deixa eu te explicar. Não temos mais nada para conversar. Eu sei o que eu faço. Por favor, não se meta na minha vida. Com licença. Ah, Sr. Guilherme. Estrela. Por que você o trata assim? Eu não posso perdoar. Ele não tem por que se meter na minha vida. Que cambio tan grande has dado, hija? Para umas coisas ha sido bueno. Pero para outras... Quando alguém cambia para algumas coisas, se muda em tudo. Eu só não acredito mais no amor. Regálame um abraço. Regálame um abraço. Regálame um abraço. Regálame o teu abraço. Que te regalo algo melhor. Amém.